E aí meu povo, minhas povas, deixa lá, inscreva no canal, deixa eu falar agora que meu momento E espera, depois tu fala, envia o vídeo, faz tudo aí Compartilha para todos os seus contatos, os seus grupos Se vocês não ficarem enviando, nós não vamos fazer vídeo nenhum Roda a vinheta Olha gente, a parte linda, açaí do nosso Maranhão Ela é doida? Eu não pôr minhas povas Nós já falamos isso, mas nós estamos falando que o vídeo de hoje é O vlog da tiração De açaí do Maranhão De Jussara, que é Jussara, não é açaí? É Jussara Todo mundo sabe o que é Jussara Acabei de tirar aqui dos cachos Agora a gente vai tirar Gente, não precisa você se preocupar, não é? Perigoso Tem nóis do perigoso Claro, Vânjo Olha gente, olha a gente desbulhando Olha como ela desbulha, olha a cara dela Ajeita nisso, Vânjo Meu Deus, não sabe de... Pega aquele celular, Vânjo Eu vou do Maranhão Desculpa, deixa eu desbulhar essa caixinha aqui Não quero fazer nada Não mais um, gente Olha o que eu acho Esse cacho aqui é bem pertinho Detrás da casa a gente deve roubar Gente, ele é... Ele é mano pra tirar açaí Não Meu Deus Matheus, agora esse dia eu vou pedir a mão do vovô Nós vamos no carroqueiro Fazer o que em carroqueiro? É que tá Falso E aí, meu filho? Tá aí, o açaizal lindo, maravilhoso. Tá um pouco sujo, mas... Açaí começou a cair. Olha aí, gente, esboilhando o açaí. Jussara. Jussara, a gente vai ser chique. Nós não estamos, né? Do interior. Todo mundo já sabe disso, mas nós já falamos em mil vídeos isso. Achei que eles já estão cansados. Achei só de enjoar, né? Gente, vocês gostam do nosso canal no YouTube? O canal Matheus Pereira. Gente, olha, vou falar uma coisa bem aqui pra vocês, ó. Você se inscreve no canal, deixa o like, aperta o sininho. Não coloca o dedo pra baixo, coloca só o dedão assim, ó. E compartilha no seu WhatsApp. Meu WhatsApp é pra compartilhar, né? Não, os vídeos no seu WhatsApp, que é pra compartilhar. Aí bota nos seus status, liga pras suas amigas, pra se inscrever, deixar o like, deixar o sininho, tá bom? Tá bom. Volta pro vídeo. Volta pra cá, vem pra perto de mim. Ó, gente, açaí não tá muito preta. Mas dá de beber, né? Dá de passar. Se vocês quiserem pra nós fazer aqui em Rói, mas Jussara, nós faremos. Olha, nós íamos pro baixo, o sol tava quente. Né, Ravange? Agora o sol foi embora. Porque já vem a chuva. Já vem a chuva. E já tá acelerando. Já tá acelerando. E é triste a vida. Mas nós ainda vamos tirar enquanto não chover. Gente, não é tão perigoso tirar assim, não. Só quando a Jussara estiver lisa. Só quando a Jussara estiver lisa, se ela for muito alta, é com medo de quebrar. Porque já quebrou com um bocado de gente aqui, no Jussara, gente. Já. Quebrou com meu tio. Caiqueira. Quebrou com um bocado de gente. Quebrou com o irmão Monequinha, com o irmão Barroso. É, um bocado de gente. Por causa que eles subiram muito. E a Jussara... Muito alta. Ó, gente, tem Jussara assim, grossa assim, mas lá em cima... Aqui no pé é grossa, mas lá em cima é fininha lá. Aí eles querem porque querem... Tirar de teimoso. Por isso que a gente tem Mone... E aqui tem uma plantação muito grande de Jussara. Né, vô? É. A minha avó é dona do maior terreno. E açaí. Evangelho, tu não vai fazer nadinha também? De quê? Ajudar-me no catar, me dar os cachos. Esse daqui tá mais preto. Não, o que tava mais preto foi o primeiro, aquele aqui só tinha um... Quem gosta de Jussara... Aí de vocês... Olha, gente, vocês também tem que gostar de mim, não é só da Nayara? Eu faço também vídeo bacana. Não fica fazendo intriga. Gosta das duas, não precisa gostar só de... Gosta, envia o vídeo, né? Envia o vídeo pra... Tá bom, nós já falamos isso o vídeo todinho. Por seus contatos. Ó, você sabe por que nós estamos parando de fazer vídeo? Deixa eu explicar. Foca aqui em cima. Aqui, Vange. Do outro lado ali. Vamos explicar a história. Do outro lado, pra cá. Volta pra cá. Tá vendo e filmando isso, Vange? Tô. Deixa eu explicar, porque nós estamos fazendo mais vídeo. Muito vídeo assim. Por causa, gente. Porque as aulas voltaram, né, Vange? E agora a gente tem mais o que fazer, assim. Não, não é que... Mas eu posso dar... Quando a gente enriquece, eu posso dar uns iPhones pra vocês. Um Xiaomi. Ela enriquece. Um Xiaomi Redmi 9. E tem um iPhone. Para, Vange. Tu fala doidice. O A10. Para. O A20. Para. Por isso que os outros estão falando de tu. Deixa eu explicar. Eu não tô nem aí. A Vange, ela não gosta de gravar vídeo. Eu gosto. Não gosto. Eu gosto, porque sinceramente a gente tá ocupado. Pausa, pausa aí agora. Que coisa na bicha, porra. Gente. Tá? Já. Cuidado. Já. Já. Ainda não morreu. Coisa, coisa. Vai sair. Sabe? Não gosto, tu achou mais. Mas nós vamos pra frente. Ai, meu Deus. Oi, criança. Temos aqui as pereiras até a noite. De tirar. A casa tem que ficar bem pretinho, meu. Eu como até o caroço. Eu posso deixar tudo preto. Eu não acredito que não vai estar o preto. Eita, rosa! Acaba! Acaba, rosa! Vitor, ele já lá te mordeu? Não! Eu não vou tirar! Mateus! Dois caixos! Aqui, dois caixos grandes! Deu muita luta, gente! Tinha um caixo de cabra, tu viu? Tu viu, Mancha? Vi! Gente, essa daqui deu luta! A história era alta! Ainda tinha um caixo de... Caba! De Caba! Só que eu não desisti! Por causa que eu não desisto! Tu sabe? E dá muita luta para tirar a chussara, né, Mancha? Tu vai tentar subir em uma, Mancha? Não! Mancha fraca! A minha outra amiga, Nayara, ela sobe demais, criança! É o tapa de manalhar, né? É o tapa de manalhar, né? É o tapa de manalhar, né? Ela fica toda a pausa no vídeo! Vamos, bota lá! Onde vocês moram é Jussara ou é? Açaí! Onde nós moramos, o pessoal diz que é Jussara! Só o pessoal diz que é Jussara! Só o pessoal diz que é Jussara! Só o pessoal diz que é Jussara! Açaí! Está bem pretinho! Nós vamos... Daqui a mais um dia nós vamos fazer a competição, quem roi mais! Na safra, Mê! Estou filmando! Gente, essa é a despedida da manja do canal! Olha como ela vai botando o celular! Apaga isso! A Jussara só deu... Esse pouquinho, por causa que não dá, não está tendo... Tanto a Jussara não dá, não está no... Tempo dela! A Anja está levando aqui o tanto dela! Até ali! Agora eu vou levar! A Anja que é... Quem não mata, carrega! Quem não tira, leva assim! Que é, né Anja? Dá um alô para cá, Anja! Olha, Anja já cansou! Passa aqui para mim, Anja! ... Iu bora, ir bora... Cadê tu, Anja? é bem pertinho se você gostou deixa o like, se inscreva no canal ativa o sininho de notificação, esse foi o vídeo espero que tenha gostado se não gostou não estou nem embrantinho deixa o like, envia o vídeo faz tudo